Vivanaldo, é um prazer imenso receber esse público aqui em nossa cidade. A gente só tem que agradecer a toda a população cansançãoense, desde o simples cidadão que trabalha no seu dia a dia, que ganha um salário mínimo, que esteve aqui, que contribuiu, aquelas pessoas que são amantes do esporte, que prestigiaram o evento, que ajudaram na ação social, porque o objetivo maior é ação social, sabe? Agora a gente está indo para o clube, onde tem um exército de artistas tentando também arrecadar alimentos. E a gente agradece demais a TV Caetano por ter feito essa cobertura na íntegra para todo o país e, sobretudo, Vivanaldo, na sua pessoa. Você que é uma pessoa que mora na região Nordeste, que mora numa área que a gente sabe que o semiário do Baiano não é fácil e você mantém essa empresa com muita dignidade, muito respeito, trata todas as pessoas muito bem. A gente só tem que agradecer a pessoa como você e a todas as outras que contribuíram. Ao Rosalvo, à gestora da educação, ao secretário da educação, direção das escolas, aos colegas professores, à PLB, aos artistas, enfim, a todos que contribuíram direto ou indiretamente para esse evento. O nosso muitíssimo obrigado e aos alunos de nossas escolas que a gente está plantando a semente e, com fé em Deus, vamos colher bons frutos. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal que acompanha, Rivanaldo, pessoal da TV Imagem de Caetano. Eu fico muito feliz de fazer parte de um evento onde incentiva o esporte. O esporte é saúde, o esporte é vida, o esporte é livramento das drogas e tudo de bom. Parabéns também pela sua cobertura, esse grande evento. A gente quer parabenizar, agradecer primeiramente a Deus. Não é fácil começar um evento ontem, sábado e hoje aqui, mas eu vim hoje. E o cara ainda me chamou para narrar, eu não aguento. Eu falei ali, o rapaz, que narrar futebol é o seguinte, hoje eu narro um monte de jogos aqui. Se eu ir narrar agora de tarde, é igual jogar 90 minutos e ir para a prorrogação. Eu não aguento, mas eu quero agradecer a você, primeiramente a Deus, a todos. Prefeita Vilma Gomes, ex-prefeito Ranufo Gomes, Federico Macedo Reis e todos. O professor Cleito, por esse grande evento aqui na quadra de esporte. Os Jogos Estudantis Retro e parabéns pela sua belíssima cobertura. Que Deus abençoe todos. E um grande abraço para todos. O pessoal que acompanha a TV Imagem de Caetano. Parabéns. Quero te agradecer pela força que você me deu ontem, cara. Muito obrigado. O Renilton estava jogando. E só te agradecer, cara. Muito obrigado. Sempre por dar essa força quando a gente precisa. Tamo junto. Foi um prazer para mim poder participar das entrevistas ontem com as meninas. E estar junto com você. E sempre precisar, estamos as ordens. Com a gente não tem diferença não. Viu? Tamo junto. Olha, eu estava falando para o Fagner Pinheiro. Eu sou tão doido que já tem cinco horas. Mais de cinco horas que eu estou aqui. Estou cansado, cansado. Mas o amor ao esporte, sabe? O amor ao meu município é tão grande. Que eu estou me recarregando as energias. É isso aí. E você é um guerreiro. Pronto. Tamo junto. Pelo trabalho e que Deus continue lhe abençoando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. E vamos finalizar. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.